Boa tarde. Desculpa, eu não vou ter tempo de atender o senhor não, eu tô indo pra uma reunião. Na verdade, são só uns minutinhos que eu preciso do senhor. Mas eu tô sem tempo, amigo. Desculpa. Amor! É, acabaram de ligar no escritório dizendo que a reunião foi cancelada. Olha aí, o senhor é um cara de sorte, hein? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Celso, 2010, e eu precisava fazer umas perguntinhas para o senhor. Perguntinhas? Sim, as respostas do senhor são muito importantes para o planejamento do futuro do país. Seja rápido, que eu tenho mais o que fazer. O seu nome completo? Emerson Silva e Silva Neto. O senhor é o proprietário do imóvel? Não, 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 nem moro aqui. Amor, quando é que a gente vai se mudar para aquela casa maior mesmo? É, na verdade eu tô pra me mudar, então eu nem considero que isso aqui seja a minha casa, sabe? Quantos carros o senhor possui? Um só, uma Brasília, bem velha. Não, não sei, peraí que eu vou perguntar pra ele, amor. A gente vai pra praia com a Lamborghini, o Porsche ou a BMW? BMW, amor, BMW. Brasília é muito velha, sabe? Quantas televisões o senhor tem em casa? Uma, uma. Uma. É, a gente gosta de reunir toda a família em volta, sabe? Juninho, pra que deixar as sete TVs ligadas ao mesmo tempo? Vai lá, vai desligar a TV, meu filho. Criado, quer deixar a tua mãe surda? Vai lá. A sua esposa falou sete televisores? Sete, são sete. Na verdade são sete. É porque eu pensei que as TVs de plasma não contavam, sabe? Elas são tão grandes que nem parecem TVs. Qual é a sua renda média mensal? Mil e duzentos reais, mil e duzentos reais brutos. Coloca aí. Querido, chegou a fatura do cartão de crédito e você gastou só quinze mil reais? O que é isso? O que tá acontecendo que você tá economizando desse jeito? Sra. Lênin, Kátia, deixa eu conversar com o moço aqui, depois eu converso com você, tá bom? Tá depois. Quantos filhos o senhor tem? Um. Quatro. Quatro? Quer dizer um. Um que come por quatro. E pra encerrar... Pra encerrar, meu amigo, escuta aqui. Essa casa, anota aí, essa casa tem dois banheiros, um tá entupido. A minha mulher não trabalha porque ela fica o dia inteiro conversando no telefone com as amigas. E nós não temos micro-ondas porque a gente come fora, tá bom? Anota isso daí. Mas eu precisava da assinatura do senhor. Começando a achar que esse país é um pouquinho mais rico do que se pensa que é.